Nós queremos cumprimentar os nossos irmãos Quanto se faz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estaremos fazendo-nos nesse momento uma leitura no livro de Josué Capítulo 1, versículo 8 e 9 Eu disse, Josué capítulo 1, versículo 8 e 9 Que diz assim Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nela dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo Quanto nela está escrito Porque então farás prosperar o caminho E então prudentemente te conduzirá Não te mandei eu e só se atentei o ânimo Não pasme nem espante Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que ande Oremos Querido e amado Jesus Papai querido aqui é saindo Aos unidos e unidos Na tua presença esta noite Abençoa cada um dos torcinhos e as patinhas Porque sermos necessitados mesmo Abençoa esse trabalho e uma motivação Pai querido também os que vão te louvar Te adorado e buscar Pai querido a junta Sejam por nós meu Senhor Renova o Senhor esta noite Pelo teu Espírito Santo Nós te pedindo e te agradecemos no teu nome Amém A paz do Senhor meus irmãos Glória a Deus Podem-se-os assentar por gentileza Os irmãos estão chegando Podem-se acomodando Nossos sobrinhos estão colocando aqui as cadeiras Você já vai poder se acomodar Meus amados irmãos Vamos fazer as apresentações Temos aqui muitos irmãos Que estão nos visitando Nesse culto abençoado E primeiramente nós gostaríamos aqui já de justificar A ausência do nosso pastor presidente Pastor Roberto Tem um compromisso, está em viagem Na cidade de Itajaí Mas nós temos aqui Gostaríamos de fazer uma menção O nosso pastor vice-presidente Pastor Jocimar Prazer pastor Jocimar Recebê-lo aqui nessa congregação Toma aí Fica com alguém com a minha A esposa do pastor Jocimar A irmã Eleusa está onde? Está ali Glória a Deus Deus abençoe Sinta-se muito bem Em nosso meio Prazer Meus amados irmãos Também gostaríamos aqui de fazer menção Pastor Adriano Sebem O nosso terceiro vice-presidente Está aqui Também é supervisor do setor 2 O próspero é diretor do ITEC Está acompanhado da sua esposa Da família Toda família Olha lá Glória a Deus A esposa do filho Aleluia Tem mais algum irmão aqui do setor 2 Que a gente vê Se manifesta Gostaríamos de apresentar Não Deus abençoe Sinta-se bem Em nosso meio É um prazer É um prazer Recebendo Meus amados irmãos Temos aqui também Com muita alegria Gostaríamos de apresentar O evangelista Josué Do setor Supervisor Do setor 17 Está aqui O amado Servo do Senhor Está também Acompanhado Da sua esposa Da sua esposa Laís Aleluia E todos os irmãos Que estão Nos dando a honra Vamos visitar hoje Aqui do setor 17 Vem mais de pé Por gentileza Olha só Glória a Deus Aleluia Deus abençoe A vida dos irmãos Sintam-se muito bem Em nosso meio Vocês vão sentar Está aqui também O evangelista O evangelista Deus abençoe Irmão Carlinhos Aleluia Meus amados irmãos Vamos lá Vamos continuar Nossas apresentações Presbítero Irmão Moisés Já esteve aqui Iniciando o vídeo Está aqui Servo do Senhor Dirigente aqui Da Mina Brasil E todos os irmãos Da Mina Brasil Que estão aqui Se colocam de pé Temos alguém Também Estamos lá Os nossos irmãos As nossas irmãs A sua esposa Irmã Joyce Está aqui também Deus abençoe Meus irmãos Que prazer Recebemos aqui Nessa noite Sinta-se muito bem Em nosso meio Temos aqui também Foi anotado Visitando nessa noite Irmãos da Cidade Mineira Do Setor 9 Que são os nossos irmãos Está aqui o servo do Senhor Deus abençoe Sinta-se muito bem Em nosso meio Meu irmão Temos aqui também Irmã Leila Pinheirinho Onde está Irmã Leila Ale Deus abençoe A sua esposa Aleluia A sua esposa O evangelista Jesus Deus abençoe Irmã Leila Sinta-se muito bem Em nosso meio Glória a Deus Temos mais irmãos Que estão nos visitando Aqui nessa noite De outras congregações Exatamente Eu voltei aqui Acabei esquecendo O presbítero El Dirigente da congregação Da Vila Rica Que apetecendo Ao Setor 10 Deus abençoe Meu amado irmão Sinta-se muito bem Em nosso meio Mas irmãos De outras congregações Que estão nos dando a honra De nos visitar Nessa noite Nós gostaríamos de apresentar Se manifeste Por gentileza Isso Eu já apresentei Pastor aqui Depois Evangelista Irmão Carlinhos Dirigente Dona Maria Falei para ele Que a fama dele é grande Porque ele é uma bênção Deus abençoe A vida do servo E do Senhor Não temos mais ninguém Vamos nos colocar de pé Então Nós vamos dar nesse momento Uma saudação De bem-vindos Bem-animados Para todos os nossos visitantes E a congregação Aqui do São Simão Vai cumprimentar Os nossos visitantes E você pode sair também De seu lugar E se confraternizar Nesse momento Levante a mão Bem-vindos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Deus abençoe 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 O amor vai ser uma grava de novo, porque Jesus vai derramar o seu poder. O amor vai ser uma grava de novo, porque Jesus vai derramar o seu poder. O amor vai ser uma grava de novo, porque Jesus vai derramar o seu poder. O amor vai ser uma grava de novo, porque Jesus vai derramar o seu poder. O amor vai ser uma grava de novo, porque Jesus vai derramar o seu poder. O amor vai ser uma grava de novo, porque Jesus vai derramar o seu poder. O amor vai ser uma grava de novo. O amor vai ser um poder. O amor vai ser uma grava de novo. 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 O que eu tenho é bem maior Pois vai eu ser do amanhã Então respeita o abraço meu Pois vai com a vida cuido eu Eu cuido de ti 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 Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu cuido de 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 ti Seja a diferença, não se faça, não Escute o seu lado, perdoa jamais Quem foi a vontade, não olha para trás Ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu Foi o alto meu, chamado meu, vem Graça a força, a coragem, querido Esse mundo não é do nada Seu rei te preparou uma morada Ele tem que estar na mesma batalha Não dá nem de evitar Eu se queijo em confortar E eu até o fim Seja o fim, eu até o fim Seja o fim, eu até o fim Eu estou ali representando os obreiros aqui do São Simão Logo após a mamaria, eu partilho também representando os adolescentes com a oportunidade Salão da igreja com a paz do Senhor Momento difícil, né irmãos? Para nós, igreja de São Simão Que já vem sofrendo com isso há alguns anos, né? Quando está tudo bem, acostumadinho com o obreiro Não dá irmão Maria, a irmã Maria já está na época Aí eles vêm Mas é assim Eu também já fui obreiro na época do pastor Arcevino Dirigir algumas igrejas Inclusive quando eu pensava Não, agora está tudo, a igreja está crescendo Está tudo tranquilo Agora eles vão me deixar aqui um bom tempo E o tempo que eu mais fiquei foi um ano e três meses Ele foi igreja e o resto Nove meses, oito meses Mas é assim Mas o que dizer do nosso pastor? Pastor Marlon Estava pensando Jesus na sua simplicidade, na sua humildade Ele conquistou reinos e vem conquistando E o pastor Marlon com sua simplicidade e humildade Vai conquistando igrejas com certeza E vai fazendo a obra do Senhor E eu quero dizer em nome de todo obreiro De todo o corpo de obreiro Que a gente te ama de coração Irmã Miria também Vocês vão ficar nas nossas orações Com toda certeza É difícil para a igreja Mas também é difícil para o obreiro Nesta hora Para a esposa do obreiro Que às vezes faz amizade Na igreja E de repente já tem que Recomeçar tudo de novo Fazer novas amizades Embora sejamos uma família Mas é tudo diferente de novo Reconquistar tudo de novo Recomeçar tudo de novo Mas com certeza O Senhor nosso Deus Jamais nos desamparará Que Deus possa continuar abençoando vocês Que vocês continuem Nesta humildade Uma milha Pastor Marlon Que Deus os abençoe grandemente Eu não quero ficar somente Nas minhas palavras Eu quero deixar um versículo Que até já citado aqui Quando o Rafael Disse Salmo 721 Eu disse pronto Já leu o que eu ia ler Mas ele leu só o final Ali uma parte do último versículo Eu quero ler a partir do 4 aqui Estou entregando aqui Estes Salmos aqui Para a irmã Miri E o pastor Marlon Que diz assim É certo que não dormita Nem dorme o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada Desde agora e para sempre Que Deus os abençoe Pastor Marlon Nossas palavras são muito curtas Muito pequenas